Então, orientar é muito diferente de instruir. Vamos fazer essa primeira separação. Instruir é quando você diz para a pessoa, para a testemunha, o que ela deve dizer ou o que ela não deve dizer para o juiz. É tentar guiar o depoimento. Meus amigos, isso você jamais deve fazer, tá bom? Se você fizer, com toda certeza, o juiz vai descobrir. Eu consigo descobrir com duas, três perguntas quando o advogado tentou guiar o depoimento da testemunha. Eu já tive várias oportunidades em que lá no meio do depoimento, a testemunha virou para o advogado e perguntou, doutor, isso eu posso responder ou não? Ou seja, ela entrega que o advogado, de alguma forma, tentou guiar, tentou instruir o que ela falava ou o que ela não falava. Então, meu amigo, a primeira coisa que você vai deixar claro quando você for conversar com uma testemunha é a seguinte. Olha, o meu objetivo nessa nossa conversa não é te dizer o que você pode ou o que você não pode falar para o juiz. Aliás, você deve responder tudo o que o juiz te perguntar na audiência. Você deve responder tudo o que a parte contrária te perguntar na audiência. Eu sei que isso pode ser muito tentador. Eu sei que, às vezes, como advogado, você pode... Poxa, mas eu poderia, pelo menos, falar para a testemunha, ó, se o juiz te perguntar isso, fala que você não sabe. Meu amigo, a testemunha vai te entregar. A testemunha não é profissional, salvo raras exceções, né? A maioria vai tremer na base na hora que ela estiver na frente do juiz. Então, se você instruiu, se você falou para ela, não fala isso, não fala aquilo, o juiz vai ficar sabendo. E, acima de tudo, meus amigos, sabe quem se dá bem na vida? Quem tem ética, quem tem...